Agora a gente segue para o próximo caso aqui do Cidade Alerta Sergipe. Roda o vídeo aí produção, porque é um caso que nós mostramos aqui de pichadores do posto Cinhazinha. Me dá o vídeo. São dois caras, já foram identificados e eles vão ter que reparar os danos, arcar com as consequências desse ato aí de vandalismo, de ter pichado patrimônio público, de ter feito isso aí aqui em Aracaju, exatamente no dia 11 deste mês. Nós estávamos mostrando ao longo desse período inteiro e a polícia tentando identificar, tentando localizar e conseguiu já pegar duas, duas identificações, tá? Identificaram dois dos quatro. A polícia ainda está procurando por mais dois. Quem são os outros dois? Agora, esses aí vão ter que desembolsar mais de mil reais para pintar a parede da unidade de saúde do município e ainda terão que responder o processo na justiça. Eu acho que é pouco, eu acho que é bem feito e tem reportagem põe no ar. Os pichadores estão na mira da polícia. Vocês se lembram que há cerca de uma semana nós mostramos aqui imagens de dois homens pichando um posto de saúde Cinhazinha na Avenida Hermes Fontes. Não demorou e estes dois pichadores foram identificados e o caso foi trazido aqui para a primeira delegacia metropolitana, o doutor Everton Santos, é que está cuidando do cara. Quantos já foram identificados até agora? Dois indivíduos foram identificados e faltam dois. Identificamos também o veículo que é um UPE, que chama aquele veículo de menores proporções e eles já se comprometeram a fazer a reparação do dano. Eles vão repintar o posto Cinhazinha e como se trata de ação pública incondicionada, que é um dano a patrimônio público, nós vamos encaminhar o procedimento para a justiça. E serão encaminhados para a justiça? Sim, serão encaminhados independente da reparação que eles vão pintar. O orçamento passado pela direção foi R$ 1.500 e eles vão dividir o prejuízo. Agora, doutor, isso parece uma bola de cristal, porque aquela grafia ali, aqueles símbolos tribais que eles fizeram, são iguais a muitos outros. Quer dizer, eles agiram em muitos lugares. Deve ser, deve ser as mesmas pessoas, eles são ligados à torcida de um clube aqui do Estado. Aqueles hieroglifos deles lá, pouco me importa o que seja, mas eles vão ser penalizados pelo crime de dano, artigo 63, e devem ser processados pela justiça e serem condenados independente da reparação. Muito obrigado, doutor Evo. Está aí, portanto, eles vão ter que pagar R$ 1.500, mas não vai parar por aí, não, porque eles vão parar lá na justiça. E olha que outras pessoas devem comparecer à polícia, porque tem muros pichados, paredes, e tem até teto de igreja, onde eles sobem locais mais difíceis para fazer a pichação. Mas estes já foram identificados e estão na mira da polícia. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, aqui, da Primeira Delegacia Metropolitana.